Por baixo até o Merlo, carrega o Merlo, fez o lançamento para o Osni, vai chegando no chute e o gol! Osni, que golaço! Tá aberto o placar aqui, Tupan, Osni! Estufou a meta do goleiro Alex para fazer Barretos, um, Tupan, zero! O Tupan vem para o ataque, vai tentar agora o tudo ou nada! O Tupan perder em casa é um péssimo resultado! Bola na área, vai tentar a finta jogada de linha de fundo, chega por ali o Toninho para fazer o desvio! Olha o Jacaré, Fabiano vai pedindo na frente, bom lance para o Fabiano, adiantou demais! Nossa, passou muito fácil pelo Merlo! E a falta, que vai pintar o cartão amarelo e o vermelho! Tá expulso o Babi! Um jogado infantil ali! Na verdade o Merlo não deu o combate! E agora vai ficar dez para cada lado! Olha a falta, a bola viajou, o Willian! A bola vai pingando, tira a defesa do Touro! E é escanteio! Olha o escanteio, o Willian novamente para fazer o Totózinho! Bola aqui na frente, vem o Fabiano! Do outro lado vai passando o Jacaré! Tocou para o Jacaré! Encara a marcação, Jacaré foi derrubado e a falta está marcada! Juiz autoriza a cobrança! Osni e Merlo! Vem o Merlo, deixou para o Osni! Na cobrança contra a barreira! Peterson! Não tem pressa o Barretos para a reposição da bola com o Vitor! Mandou na frente onde está o Jacaré! Faz a proteção, toca curtinho, o Jacaré estava impedido! Quando apita o árbitro, fim de jogo aqui no estádio Alonso de Carvalho Braga! E o Barretos consegue aí a vitória de 1 a 0, o gol do Osni! E há um desentendimento entre os jogadores, porque parece que o Fabiano fez alguma provocação ali, jogadores, o Fabão, vai lá no árbitro conversar com o árbitro! Mas já chegou a turma do deixa disso, vai ficar só no bate-boca mesmo! Fica inconformado o Fabão! A verdade é que o Barretos venceu 1 a 0, o gol do Osni! E aí soma 3 pontos fora de casa!